Eu não sinto falta de vitória do Inter neste momento, eu sinto falta de ser eliminado pelo Corinthians na semifinal da Copa do Brasil, eu sinto falta de ser eliminado pelo Penharol na Libertadores da América, eu sinto falta dessas coisas. Eu só não quero passar vexame, eu só não quero o que está acontecendo no momento, eu só não quero o que está acontecendo na gestão Alessandro Barcelos. A gestão Alessandro Barcelos transformou o Inter numa piada nacional. O Internacional hoje é um grande meme para o Brasil inteiro. A gestão Barcelos tem uma vergonha contra o Vitória da Bahia no ano passado, uma vergonha contra o Olímpia, ela tem a perda de um gauchão para o pior Grêmio da história, uma eliminação para o Globo e agora uma eliminação na Sul-Americana pelo glorioso Melgar. Eu vou dizer uma coisa para vocês, nós colorados, eu vou admitir aqui, nós colorados fizemos uma força sobrenatural para transformar essa competição de segunda linha, que é a Sul-Americana, numa competição importante, porque a gente queria valorizar esse título, mesmo que o Inter viva hoje o momento de disputar competição de segunda linha, que é o caso do Internacional, pois numa competição de segunda linha, o Internacional foi incompetente em não conseguir fazer um gol em 180 minutos! 180 minutos! Não fez um gol contra o Melgar! Eu estou cansado desta incompetência no Internacional, dentro e fora de campo. Chega! Chega! Alain Patrick, um senhor de 65 anos de idade, correndo em campo, caminhando, trotando! O Edenilson, que eu defendo, porque tecnicamente é um grande jogador, que desaparece em momento decisivo sempre! E eu esperei que isso fosse mudar e não mudou! O Tyson, parabéns pelo coloradismo, Tyson! Realmente! Tu voltou para o Inter quando não precisava voltar, voltou por amor, mas não dá resposta dentro de campo! Errou tudo ontem! E o Rufi, Rufi! E o Rufi, Rufi! Me falem daquilo! O experiente, o símbolo da liderança do vestiário, que deixa o time na mão, fazendo uma falta, pisando no tornozelo do cara, no círculo central, no meio do jogo! Eu estou cansado dessa incompetência no Internacional! Tenham vergonha na cara! Vocês do Inter, de dentro e de fora do campo! Chega!